Ah, gostaria de... Oi, Tiff! Forra aí, pô! Calma! Consegui desvistar ele, Tiff! Ah! Com certeza! Tá bom, então! E eu vou vim cabuloso, aqui quem fala do Ingus, e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal! Sim, eu sei que vocês gostam muito de Fortnite! Então se você é um cabuloso, você deixa o like pro Ingus e se você não é inscrito no canal, você se inscreve aí embaixo, que é uma coisa muito, mas muito importante mesmo! Então já ativa o sininho, clica nesse botão vermelho que tá aí, se inscreve, porque assim o canal vai tá crescendo cada vez mais e mais! Mas hoje nós estamos aqui para um vídeo de esconde-esconde, é um negócio muito legal e eu meio que, como faço sempre, tento fazer coisas legais, tá ligado? Eu vou pedir pra você me seguir no Facebook e no Instagram pra ficar por dentro de tudo que eu tô fazendo de legal! Vou fazer uma viagem pra São Paulo, eu vou fazer várias coisas, então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo, principalmente no Instagram! Mas aí que tá, no esconde-esconde de hoje a gente vai poder usar a Pedra da Runa, aquela pedra assombrada na qual a gente vai poder ficar invisível e poder entrar em alguns lugares, eu não sei! E aí a gente vai fazer meio que tipo, com a Sniper, que é um negócio legal! No primeiro o Gustavo vai procurar e no segundo eu que vou procurar, beleza? Mas então é isso, vamos lá! Bom galera, já estamos aqui, a gente tem o Gustavo logo ali, o Gustavo sempre usa essa skin! E aí Gustavo, como é que você tá? Ah, eu tô... E aí, você quer me dar uma skin logo? Que? Ele foi pra longe e voltou? Ele foi pra longe e voltou? Ele foi pro fim do mundo e voltou! Eu não quero tirar nenhuma skin nova não! Ah, então eu vou continuar com essa mesmo! Mano, do nada, aleatoriamente, ele... Não, você viu né Tiff, ele foi lá pra longe e voltou, mas não tem problema! A gente tá aqui também junto com o Tiff, é, o Tiff vai ser o cara que vai se esconder direto, só que Tiff, seguinte, vamos lá, meio que... Ô Gustavo, entra aqui dentro da casinha, porque daqui a pouco você vai ter que sair da jaula, então entra aqui, que aí o Tiff vai ter que se esconder, então beleza, estamos suave! Tiff, vamos lá, vamos pro lugar que a gente tem que ir? Bora! Bora lá então, mano, vamos lá! Vingoso! Oi! Eu vou lá te falar uma coisa, eu vou procurar vocês e vou achar em menos de 2 minutos! Pode deixar uma registrada! Registrado? Em 2 minutos? Duvido! Duvido você achar em 2 minutos! 2 minutos! Não, fica aí dentro da jaula, que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, mano! Vamos lá, o Tiff já sabe, a gente tinha combinado o local que a gente tinha que se esconder, né? Mas, vamos lá, tudo bom? Tudo bom? Posso ir já? Posso ir já? Calma, não sei, pode vir! Pode, posso ir? Pode! Pode! Vocês estão preparados? Estamos o preparo! E aí galera, quem quer um pirulito pra falar onde que tá? Ih, não sei de nada, hein! Pode fazer barulho, Tiff! Não fala assim de mim, viu? Você sabe que você não pode pegar a perna, né, Gustavo? Porque você tem que procurar, a gente tem que ver você procurando a gente! É, mas vocês vão me ver aí, ó! Desfaz aí! Ah, eu não peguei a perna... Não, eu vou usar a perna só pra me enxergar até aí! Mas a gente colocou um paraquedas, o Gustavo! Não tem jeito de eu pegar a perna, tá bom! Vamos procurar assim mesmo! Ai, Jesus, mano! Estamos aqui tranquilão! Estamos só vendo! Ó, já viu o Tiff! Pode sair daí, Tiff! Ó, já ouviu o Tiff, hein! Hã? Ai, Jesus! Ué? Ai, Jesus! É, eu pensei que... É, porque com os meninos da minha rua, dava certo! Eu falava, baixei! Já saiu tudo, Tiff! Ah, entendi qual foi! Entendi qual foi essa do Gustavo, mano! Que tá louco! Aí, Dengoso! Oi! Vamos falar um negócio? Hã? Olha aqui no meu braço direito! Eu tô vendo o seu braço direito, Tiff! Eu tô com a faixa! Eu tô com a faixa de capita! Vem pro Fute! Vem! Vem pro Fute! Hashtag vem pro Fute! Ah, não, mano! Ele tá com a faixa! O Tiff, ó! Tá estralando! Ô, Tiff! Vem aqui e olha no meu braço direito! Você tá capa! Tá capa! Vem pro Fute! Vem! Tá da lado, hein! Lado a lado! Ó, agora que passou 30 segundos, viu? Eu tenho dois, mano! Tamo suavão, Gustavão! Eu vou ajudar você aí, Gustavo! Eu vou ajudar também! Ele vai passar pra trás! Já subia! Legal! Eu vou fazer um negócio aqui, hein! Vou fazer um negócio aqui, hein! Hã? E aí, Tiff? Vou fazer um negócio aqui, hein! Eu não queria fazer isso daí! Dá um tiro de novo, Tiff! E aí? Não é isso, né? O cara pá que acha todo mundo? É! Eu sou pá! Achei! Olha ele ali, Tiff! Olha ele ali! Ele vai ver a gente! Não acredito! Não acredito que ele vai ver a gente! Eu vou comer, hein! Eu vou comer, hein! Eu vou conseguir ver ele, pelo menos! Não! Opa! Deve ser vindo! Deve ser vindo! Que bagulho! Não tô ouvindo! Será que a gente tá com a pedra? Dentro do caminhão! Corre! Corre, galera! Vem cá, tá! Ah, tava louvando! Foi mal comigo, né? Do formigueiro, né? É! Ai, ai, mano! Jesus, cara! Oi, tava do meu lado! Mano, o Gustavo do nada! Ele do nada, ele fala! Ó, toma cuidado, hein, Gustavo! Toma cuidado aqui, ó! Dá pra não chover granada aí, galera! Não! Tá com quanto de vida, Gustavo? Ah, tava com 30! Mano, quase que eu matei o Gustavo! Mas que isso, cara! A primeira rodada foi da hora, gente! A gente fez o que a gente queria, mano! Tem gosto! Eu tava ouvindo um barulho, uma fumacinha roxa saindo lá de dentro do caminhão! Mano, a gente não tava de coisa! De fantasma lá dentro do caminhão! A gente não tava de fantasma dentro do caminhão! Ah, como é que você tava invisível pra mim? Oxi! São seus olhos, então! São seus olhos! São seus olhos, Gustavo! São seus olhos! Porque, olha só! Agora eu vou lá pra cima, eles vão se esconder! E na hora que tiver tudo pronto pra eu poder ir atrás deles, eu volto! Então, bora lá! Bom, galera! Já tô aqui dentro faz muito tempo! Sério! Muito tempo mesmo! Então a gente vai ter que ir atrás deles! Eu não sei se eles usaram a pedra ou se eles não usaram nada! Mas a gente vai ver, mano! A gente vai ver como é que a gente vai conseguir os negócios e tudo mais! Só que o que tal? Eu precisaria de uma arma pra poder ir atrás dele! Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é uma arma, né? Aquilo ali é uma arma! Aquilo ali é uma arma! Isso aqui é isso que a gente precisa! Bom, o detalhe que eu ia ver do varejo é um lugar muito, mas muito grande! Tô tentando me dar tiro, mano! Tô tentando me dar tiro! O detalhe é que eu não tô nem com a arma direito, porque eu não tenho munição! Tá, aqui eu tenho munição! Beleza! Tá, eu acho que eu entendi onde as pessoas podem estar! Porque eu ouvi um tiro, tipo, um tiro muito normal, tá ligado? Então, acredito que eles estejam por aqui! Por aqui! Por aqui! Tem alguma coisa errada, mano! Ok! Eita, pega! Vai, gato Mia! Miau! Miau? Meu Deus do céu, cadê o Dengoso? Eu não vi ele hora nenhuma ainda! Eu já vi ele! Ele tá calado, tá meio mesmo! Eu tô tentando, é, eu tô tentando ficar... Indo atrás, tá ligado? Pegar uma arma aqui, pronto, agora sim! Gustavo, se você pegar a pedra e ficar parado, ela fica, tipo, invisível! Ah, mas a minha pedra já acabou, mano! Aí foi sim isso! Vai lá pegar, pô! Uou, lembrando! Ok! Nossa! Olha o tirão! Porque, mano, vocês podem entrar em qualquer superfície, eu esqueci desse detalhe! Quer fazer só aqui em cima do mercado, que é melhor? Por que aqui em cima do mercado, quer dizer que você tá aqui em cima? No mercado, poxa! É que a gente tá invisível! É que você tá invisível mesmo? Já que você quer assim, então suave, então! Você tá invisível? Longe de mim, meu queridão! Longe de mim, meu queridão! Opa! Opa! E aí, tudo bem? Tudo bem, amigo? Calma aí, calma aí! Vai, tipo, lado a lado, hein? Mas que... Lá da lado, hein? Lá da lado, hein? Vamos lá da lado! Assim, o Gustavo ali, ó! Mano Mas tá lado a lado Cadê o Bengals, velho? Tô vendo A vida, man Mano, impressão minha Eu achei o Gustavo aqui O que é isso? O que? O que? Ai, Gustavo Corre aí, pô Calma Consegui desvistar ele, Tiff Aham, com certeza Tá bom então Tá bom então, Gustavo Onde é que tá o Tiff, Gustavo? Tá onde você menos espera Tá, obrigado, Gustavo Você ajudou muito Ele tava por aqui, mano Ele tava junto com você Esse era o detalhe Ah, tô a lado Tava lado a lado Paringoso Você vai ficar confuso, hein Para com isso, Gustavo Você tá me atrapalhando, mano Você já tá morto O morto não fala Não tô falando Ô, pior que eu não sei Onde que o Tiff tá, velho Agora eu sei Talvez eu saiba agora Mano, foi o Gustavo Que deu o tiro Tá zoando Ah, não Eu não tinha achado Hum, tá Adolado Hum Vou ver essa treta de camarão Ah, mano O Gustavo atrapalha demais, mano Acho que é o Tiff Que tá vindo aqui, cara Mas é o Tiff? Não, cara Mas você me atrapalhou muito Eita, pega Eita, pega Não, não Ah, filha da mãe Mano, Gustavo Ele, tipo Eu tava de boa Eu olho pra trás, mano Ué, mãe Você tava com o Tiff Na sua frente Eu sei Eu sei Só que eu olhei pra trás E ouvi um barulho Não tava vendo Não tinha visão do Tiff na hora Ah, toma essa, mano Meu Deus do céu Mas, galera Seguinte, esse vídeo vai terminando Pra que eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Me ajudou demais Mas, então, é isso Até a próxima Valeu Falou E Filho da mãe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto